Bom, esta é a situação dos moradores aqui do bairro Nosso Lar, que hoje é chamado de, né, Luizote, foi incorporado ao bairro Luizote. Rio Parnaíba, desde as 11 horas da manhã de terça-feira, os moradores aqui da região estão sem água. A dona Sueli, comerciante e moradora aqui do bairro, foi, na verdade, o colega, a outra Sueli, que acionou a nossa equipe, né, Sueli? Mas, o problema está atingindo a todos vocês, não é isso? É, todos nós, está atingindo, o bairro inteiro está sem água, principalmente eu que tenho comércio, fiquei até 10 horas da noite ontem aberto para poder esperar a água chegar para lavar o comércio, não lavei. E aí, ó, faz de conta que tem, mas não tem, aí ó, só pinga. A gente liga lá no DMA e eles falam, não, a gente não está a par que não tem água, não está a par. Falei, mas como que vocês não estão a par? Vocês é que tem que estar a par, não nós, nós está a par do que a gente paga. Se a gente deixa de pagar um talão, vocês vêm e cortam. E a solução aqui está sendo a utilização de balde, né? Balde, ou tem que estar lavando os copinhos aqui para servir o café para o cliente com balde d'água. Garrafa d'água para beber está vazia. E o fato é que atinge todo o bairro, né? Todo o bairro, a população em toda aqui do bairro dormiu sem tomar banho. A maioria aqui não tem caixa d'água, é só da rua. Está todo mundo sem tomar banho. Agora, nenhum providência foi tomada por parte do DMA? Não foi, só passa caminhão, sobe e desce, mas esse caminhão não dá nenhum esclarecimento para nós. Só passa e desce, mas não arrumou nada até agora. Liguei novamente no DMA e eles falaram, nada podemos fazer, porque até agora não tem solução. Até agora aí, não tem água. Então está aí, mostrando aqui, abriu a torneira, está saindo nenhuma água, né? Alguns gotinhos saem ali eventualmente, mas realmente está aí o registro. Faltando água, bairro nosso lá, que nesse momento nós estamos na rua Rio Parnaíba, desde a terça-feira, ontem, 11 horas da manhã até hoje, quarta, sem água em toda a região. É, vamos pôr isso no ar, hoje.